Olá galera, tudo bem? Foi eu de volta na Rádia para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem atualizados sobre os assuntos do Vitória. Veja o que esse jornalista da Rádio Sociedade, eu não sei se ainda trabalha na Rádio Sociedade. Falou do treinador Léo Condé. Vocês acham que ele foi muito ofensivo a falar isso de Léo Condé? Ou vocês acham que ele está certo? Veja aí um trechinho. Mudou tudo de vez. É três zagueiros, jogou sem meia, jogou sem nada. Mereceu perder do GQ. Jogou sem nada contra o GQ. Aí volta o time titular contra o Altos. Precisando fazer alguma coisa de diferente, Léo Condé passou o tempo todo do jogo, tirava o boné, botava o boné. Tirava o boné, botava o boné. Não fez nada. Então, me incomoda essa falta de ousadia de Léo Condé porque ele está no principal objetivo da carreira dele, principal desafio da carreira dele, que é disputar uma Série A com um time que chega, querendo ou não, com status de campeão, que eu já disse aqui, não quer dizer absolutamente nada para esse ano. Os reforços do Vitória me agradaram? Não. Não me agradaram, sabe? O time do Vitória é o mesmo da Série B. Esse time da Série B não vai comer ninguém na Série A. Não vai dar reggae de absolutamente nada. Quando você vem, quem é Eric Castilho? Não sei, não bota para jogar. Caio Vinícius, no volante, me desculpe, regular para baixo, fraco, fraco, fraco. Zapata, 37 anos, o cartão de visita dele foi horroroso contra o GQ. Zeca fez uma boa partida até contra o Altos, mas o reserva dele é o Cáceres. Na lateral esquerda, você até vê dois jogadores de mesmo nível, mas não é um nível. Eu acho assim, o Léo Condé não é um dos piores treinadores, só que ele é cabeça dura, ele insiste em esquemas que não dão certo, às vezes ele é medroso, não vai para cima, então tem questões em Léo Condé que eu não concordo, mas não é um treinador, pior treinador do mundo. Então é isso galera, deixa o like, se inscreva, fui!